E atenção, atenção, vamos acionar aqui Natália Mendonça ao vivo aqui no Balanço Geral. Uma criança viralizou, né? Ela viralizou ensinando como empreender. Mas isso funciona? Vamos ver o vídeo primeiro? Olha aí, fala com o vídeo aí. O Davi achou 50 centavos no chão. Aí a gente vendeu, a gente foi lá no Felipe Bebidas, comprou uma paçoca, vendeu por um real. Uma paçoca é um real, comprou mais duas paçoca. A gente vendeu as duas por dois reais e comprou quatro paçoca e foi desse jeito. O Davi que inventou? Davi, na verdade, foi você que inventou. Então o Davi é o chefe. A gente estava andando de bicicleta e o Davi achou. E o Sam? O Sam acabou de chegar. Você só vendeu quanta, Sam? Zero. Acabou de chegar. Não, depois você vai ajudar eles venderem. E no final lucrou quanto? Dez. A gente está com dez. Mostra aí, e pegou quantos no começo? 50 centavos. Eu estava andando ali nas bandeiras e peguei 50 centavos. Esse aqui é o dono do negócio. Olha o tanto, dez reais. São bons empreendedores. Natália, ou seja, de pequeno que essa lição se espalhe para a molecada inteira, né? Meu Deus, meu irmão. Eles já têm até um funcionário. Você viu ali que eles contrataram um funcionário. Funcionário também é cansado, né? Mas já fizeram um bem bolado do negócio ali. O Davi foi o empreendedor que achou 50 centavos na rua. Isso aí aconteceu lá em Palmeiras de Goiás, viu? Aí ele falou, poxa, com esses 50 centavos aqui eu posso comprar uma paçoquinha? Vender ela por um? Comprar mais duas. E assim foi. Multiplicando, cada um ali fez 10 reais. E 10 reais para um menino desse aí. É dinheiro demais da conta. E o pessoal comentou nesse vídeo aí que teve mais de meio milhão de visualizações. Que além de já ter um funcionário, depois que ele entrega ali a paçoquinha para o cara que está filmando ali, divulgou eles, eles ainda estão fazendo divulgação com um blogueiro, viu? Com essas pessoas que são influencers, influenciadores digitais. Estão bem evoluídos, né? Mas que bacana essa ideia, né? Depois de achar 50 centavos, não roubou, não pegou de ninguém. Estava ali perdido na praça, gente, 50 centavos. Visionário que é, falou, vou multiplicar. E conseguiu multiplicar. Isso aí tem futuro, hein, Aloares? Olha, e ele é bom de comunicação, né, Natália? Do jeito que ele é bom de comunicação, você viu? Ele pensa rápido, aquela coisa toda. Ou seja, a gente está diante de uma pessoa que se tiver o incentivo e o apoio, vai virar um grande empreendedor, né? E esses meninos aí devem ter 11, 12 anos, não passa disso. São crianças ainda, né? Aprenderam com alguém, com certeza, né? É, e é interessante isso. A molecada tem uma noção de dinheiro. Até na hora de pedir alguma coisa para o pai, para a mãe, né? Na hora de entender as coisas, aprender a juntar dinheiro. Nós crescemos, né? Acho que eu, Natália, nós somos uma geração que tinha o famoso cofrinho, né? Para guardar as moedinhas, para comprar o presente no final do ano, para comprar uma bicicleta. Ou seja, o que essa molecada está fazendo aí é o que os pais deveriam incentivar a molecada a ter uma relação bacana com o dinheiro e não querer tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a gente precisa saber se pode ter isso ou se tem condições de ter aquilo. Então, parabéns para essa molecada aí, ó. É uma boa lição. Eu gostei da comunicação do rapaz, viu, Natália? Se a gente não tomar cuidado, se virar jornalista, vai tomar nosso emprego, viu? Ele não é bobo nem nada. Ele falou assim, eu vou comprar a primeira paçoca. As duas que eu vou fazer com essa primeira, eu já vou chamar um amigo meu para vender. Aí esse amigo também não foi bobo nem nada, falou, já vou chamar um terceiro, que nós vamos fazer... Eu sei que o primeiro ficou só administrando o negócio ali, viu, Lóis? Quando eu vim para Goiânia, você sabe que eu fiz um negócio mais ou menos parecido com esse, né, Natália? Eu comprei uma bicicleta a prestação... Vendeu o quê? Eu comprei uma bicicleta a prestação, paguei 12 vezes, vendi à vista, vim para Goiânia e fiquei pagando a prestação da bicicleta lá no interior. Foi assim que eu consegui vir para cá. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação. Cada um dá seus pulos, né? Cada um dá seus pulos. Obrigado, Natália. Parabéns aí, molecada. É isso que a Natália falou. Certamente essa molecada faz isso aí, ó, porque já viu alguém fazendo. Porque já tem uma experiência em casa de aprender a lidar com o dinheiro. Porque hoje, o que a gente vê muito, eu quero um celular moderno, eu quero isso. Se o pai e a mãe não der, meu amigo, compra uma briga daquela. Com certeza, um moleque desse aí, ó, sabe valorizar o dinheiro, sabe valorizar o que o pai tem em casa. Parabéns, né? Isso aí já é fruto de uma educação financeira em casa. Eu quero gostar de uma educação financeira em casa. Isso aí já é fruto de uma educação financeira. Obrigado.